Daí o perigoso que é termos falado há pouco dos 3 mil milhões de pessoas que de repente se sentiram lesadas pelo facto de ter havido um pagão de 6 horas. E aqui chegamos, o que é pelo dizer o Surbalance é isso mesmo, nós estamos numa ótica, nós estamos em cima disso, quando nós sabemos que o Facebook anda a investir em países que sabem que daqui a dois anos estão numa guerra civil e portanto sabem que daqui a dois anos vão estar na linha da frente da exposição de conteúdos de guerra, conteúdos negros e que portanto isso dá-lhes a maior tráfego, logo tem um preço maior, mostre-nos bem do quão complexo estamos. Eu não fugindo da tua questão vou dizer só isto. Quando eu tenho um filho pequeno ainda, que ainda no ciclo preparatório me começa a falar ou tentar-me extrair conteúdo acerca do Squid Game e eu percebo, porque ele está a lhe vedado, como é lógico, e as regras são muito concretas e ele está-me a tentar extrair informação acerca disso, porque eu sei que ele está com medo de fome, ele está claramente a sofrer do facto de não saber coisas e não ter acesso a um conteúdo que não é um conteúdo óbvio para uma criança com X idade, nós percebemos bem a complexidade das coisas, a complexidade das coisas está na educação. Ou seja, quando temos um conjunto de pais que não estão disponíveis, quero acreditar que seja uma questão de disponibilidade ou uma questão de entendimento para pararem e pensar, será que eu vou vedar isto ou não vou vedar porque a pressão social vai fazer com que o meu filho não esteja aware disto que está a acontecer, que é a cena. A cena é esta e, portanto, ele tem que estar on, porque se ele não estiver on, ele está excluído. Está excluído, vai sofrer com isso, porque está excluído. Quando tu estás neste jogo e o que ele estava a tentar fazer era isso, era tipo então, mas não há aí agora um filme que não sei o quê, papapá, de uma boneca. Ou seja, ele ia apanhando soundbites do próprio recreio, que devem ser tantos, e estamos a falar de preparatório, estamos a falar de 5, 6, 7 anos, portanto, deviam ser tantos para ter a consciência de que é disto que se está a falar agora, mas que não têm acesso e, portanto, numa deu-lhe mandar para o ar. E eu hoje acordei meio em pânico de género, pá, já não há mesmo limites. Ou seja, isto está on, mas não está on para mim e para ti, que somos adultos, que temos uma capacidade de perceber que é ficção ou que não é ficção. Portanto, não, isto está on, está on para idades que eu já não sei muito bem que idades são essas. Isto é um paralismo acerca daquilo que tu acabaste de falar, que é, de facto, a capacidade que se tem hoje em dia de colocar conteúdos consecutivos, e o negacionismo que falaste é disto exemplo, que é esses movimentos, ainda temos que parar para pensar se são, de facto, pessoas que acreditam realmente nisto, na conspiração, no facto daquilo ir acontecer, no facto, pronto, tu tem que ter uma explicação e de certeza que essa explicação é negra, ou são, ou têm interesses que são paralelos a tudo isto e precisam desse movimento, dessa desestabilização civil para que algo mais aconteça num determinado rumo. E, portanto, acredito profundamente, e depois estas ferramentas são o que são e estão a ser utilizadas a um nível estratosférico, nível que nós não temos a consciência. Eu, sinceramente, acredito. Humildemente me fecho nisso, ou seja, prefiro, porque sou o antíteto da conspiração e, portanto, eu prefiro muito mais viver com o dia-a-dia, expondo-me ou não me expondo, voltando lá atrás, eu não me lembro que ele me tenha apontado uma arma à cabeça para eu pôr lá o meu e-mail e uma password, não me lembro mesmo profundamente, não me lembro de eu ver lá cair aquele pop-up consecutivamente a dizer para eu pôr lá o meu número de telefone, não me lembro que nesse pop-up tivesse aparecido lá olha, ou fazes isto, ou eu vou-te bater, não me lembro mesmo disto e, portanto, eu pus porque quis ou não quis. E, portanto, como eu vivo um bocadinho neste dia-a-dia, tenho que ser responsável, acredito que tenho que ser responsável por aquilo que estão-me a expor. Se podem vir, entretanto, dizer, é pá, pois, mas há pessoas que não estão capacitadas. Pô, meu pai tem mais de 70 anos e, de facto, tem Facebook aqui, de facto, tem Instagram e, de facto, fala comigo e, de facto, às vezes partilha comigo fake news e eu vejo claramente que aquilo é fake e que ele ficou impressionadíssimo com o título da notícia e eu sou o primeiro a ter que lhe dizer, olha, sabes uma cena ali lá e o endereço e vejo que isto aqui é chunga, porque está a dizer qualquer coisa que não interessa nem o menino Jesus e, portanto, é essa e tal de literacia que estavas a falar e a incapacidade, essa pouca maturação que existe ao nível digital. Eu acho que parte tudo de uma educação. Acho que nós que possamos ter um bocadinho mais... E é curioso, nesta educação, que não vejo... Não vejo aparecer em projetos ou não vejo aparecer entidades, e aí sim, que estejam preocupados a este nível, que digam assim, olha, sabe uma coisa, nós viemos cá para vos dizer, para tentar expor-nos mais ou menos à sociedade acerca do que é que é tudo isto, não é? Como é que isto funciona, não é? Parece uma Cambridge Analytica que analisou não sei quantos níveis de dados, que depois não fomos capazes de parar para perceber que aquilo foi, que teve impacto profundamente nos Estados Unidos, foi feito para os Estados Unidos, onde de repente já estávamos a achar que era uma coisa mais global e não há ninguém depois a desconstruir isto. E, se calhar, era interessante que nós, com um bocadinho mais de capacidade, depois vamos parar e pensar assim, não, calma lá, eu tenho que o fazer, nem que seja internamente, nem que seja em casa, dizer, pá, olha, isto existe desta maneira. Eu também falo como que algum à vontade, porque nós somos um bocadinho criteriosos lá em casa, com muita dor, abertamente o digo, com muita dor, particularmente para as crianças, porque lá está, sei que não estamos em linha com aquilo que está em cima da mesa. Mas acredito que tem que o ser, eu acredito mesmo que temos que começar a chegar aqui e dizer assim, pá, isto é tudo muito bom, é tudo muito giro, mas, pá, só podes ir até aqui. Porque só até aqui é que faz sentido, e mesmo que isso crie dor, junto daqueles que são teus pares, ou que entretanto já têm acesso a não sei quantas coisas. E acho que se nós capitalizarmos isto a um nível superior, acho que as coisas vão se normalizar um bocadinho. Ainda assim, e não fugindo da tua questão, não tenho dúvidas nenhumas de que estamos num rumo mais ou menos sem poder voltar para trás, sempre numa ótica, pá, da sobrevivência, não sei muito bem como é que... Um Donald Trump ser anulado de um Twitter, isto eu acho isto de uma gravidade gigantesca, como é que legitimidade é que algo que é privado tem e que apela de uma forma muito altiva à liberdade de expressão, onde há agressões gigantescas numa base diária, se expõe a dizer, não, este indivíduo a gente vai eliminá-lo porque ele diz umas cenas que são falsas. Really? Mas quantos de nós é que não dizem coisas que são falsas? Que são opiniões pessoais, não é? Tipo, abre-se aqui uma caixa de... E isto porquê? Porque há uma pressão externa. Portanto, eu acho um erro tão grande quanto as parvoeiras que ele diz. Portanto, esta é que é a verdade. E logo também não fica... Não é assim que deve ser gerido, ou seja, não... Porque no limite aquelas plataformas existem para a gente dizer aquilo que a gente quiser dizer, não é? Inclusive é os muçulmanos... E aqui nada contra, mas os grupos terroristas mais radicais recrutarem... E, portanto, das duas uma. Ou no âmago da companhia, no âmago do YouTube. Eles dizem, não, não, nós acreditamos que eticamente isto não faz sentido. Portanto, no âmago deles, nos valores deles, fantástico, têm a liberdade de dizer, isto não faz sentido, então isto é eliminado. Portanto, então é só para ocidentais. Ou então, não é porque... Estes matam. Então, vamos escolher. Acho que tem que ser um bocadinho mais interior, tem que ser um bocado mais atrás, para que a gente consiga alinhevar um bocado isto. Eu, pelo menos, acho que é o caminho que tem que se trilhar, porque todo o outro é demasiado longo para conseguimos ir muito longe.